Seu Adenor Mendes e a filha Carlinha comemoraram o aniversário em dose dupla lá na The House Mall na Epitácea Pessoa. E lógico que nós vamos lá conferir tudo! Nosso quadro Vida Social de hoje, prestigiando com muito prazer, dois aniversários em um só, da Carlinha Mendes e do pai dela, a senhora Adenor, aqui no The House Mall, que foi a casa, pra quem não sabe, onde foi realizada a primeira Casa Cor Paraíba. Carlinha, você não imagina o quanto que é uma felicidade pra mim estar aqui comemorando com vocês, viu? E pra mim também. É um prazer, adiante, é você, Ricardo e todos os amigos aqui nesse dia tão importante. Não, é bacana demais que, assim, o aniversário de você e do seu pai pertos, né? Vocês muito unidos em tudo, na família e no trabalho, não podia ser diferente. Isso. Eu até brinco, somos dois em um. Aliás, um e dois. Já vi tudo. Os meninos ficam com ciúme, né? Fica. Mas sempre bom comemorar. E ao lado dele, então, não tem preço. A vida tem que ser celebrada sempre, né, Carlinha? A gente às vezes passa por uns maus bocados, e aí quando a gente vê, opa! Temos que celebrar todo dia. Com certeza, a vida é um sol, viu? E aqui ao meu lado, Alan Moscovics, arquiteto, decorador, que esteve aqui presente nessa casa em 2016, na primeira edição, Casa Corpo Paraíba, e tá retornando pra celebrar a vida do senhor Aldenor e da Carlinha, né, Alan? É verdade. Que prazer enorme ver essa casa em festa, pra Carla e seu Aldenor, e realmente matar a saudade desse glamour, dessa coisa bonita que essa casa sempre traz. É uma grande referência aqui pra João Pessoa e a Paraíba. Alegria sempre a Carla e seu Aldenor. Então, é uma delícia estar de volta e vendo que a casa, a casa funcionando, né, ainda mais pra uma celebração como essa. Ah, isso é verdade. Quem sabe em 2020 a gente não tenha de novo a Casa Corpo aqui. Vai saber, vamos torcer, né? Vamos torcer, é bonito, sempre vai ficar. E aqui ao meu lado, Milena Nóbrega, também arquiteta, amiga pessoal de Carlinha e seu Aldenor, celebrando, né, essa data, unindo os dois. Pois é, uma alegria, né, estar aqui com ele, celebrando essa novidade dos dois. E nesse jardim maravilhoso que tem tanta história, né, onde aconteceram tantas coisas lindas e tantas celebrações nessa casa, né? Não, é bom lembrar, reforçando, foi a casa que trouxe, né, a Casa Cor Paraíba, a primeira edição, aqui pra João Pessoa. E deixou saudade, né, Milena? Ah, é, com certeza, né, foi um projeto que envolveram muitas pessoas, todos participaram com muita alegria, porque deu nova vida a casa, que de certa forma estava abandonada. E é um patrimônio histórico, belíssimo, né, com jardins fantásticos, de Bulemach, né, projeto de Acácio de Boiçói. E a gente tem que manter isso, né, e dar vida e dar alegria pra esse espaço. Popó, como é que é pra você estar aqui no The House Mall, celebrando a vida com Carlinha e seu pai, Aldenor? Eu acho muito bom e eu acho que essa festa é um pingo do que ele merece. Porque se eu não tenho como descrever o que o pai merece, eu acho que essa festa é só o mínimo. E eu acho muito bom estar pra poder comemorar mais um ano. E 85, né, que é uma data histórica. E eu tô muito feliz também pela minha irmã, que, graças a Deus, saiu de uma situação ruim no hospital e tá comemorando junto com a gente. Tô gostando muito. Ô, gente, a vida tem que ser celebrada, né, Popó? Essa é a verdade, todos os dias. Tem que aproveitar o máximo, porque a vida passa no instante. Quem diz isso é meu pai. Tem que aproveitar e ser feliz. E ele diz e você tá aprendendo direitinho. Tem que aprender e tem que botar pra frente. Olha, eu tive notícia que Carlinhos e o senhor Denor são unha e carne. Você tem ciúme. Eles trabalham juntos, são sempre... Eu quero saber se ele tem ciúme. Não, já tive, eu não tenho mais nada. Agora já superou. Já, já. Ô, gente, olha que gracinha. Mas é só trabalho. É isso, né? Amor e família. Isso é que é a vida, gente. É isso que a gente tem que celebrar de fato. Bom. E aqui ao meu lado, o César Revoredo, ele que é franqueado da Casa Cor. Rio Grande do Norte, Paraíba, de volta à casa, né, aqui no The House Mall, onde aconteceu a primeira edição Casa Cor Paraíba. De volta e encantado, porque eu acho que a casa nunca esteve tão linda, né? Tudo é perfeito, tudo parece que a casa foi construída ontem. Eu acho que esse cuidado, isso tá sendo a coisa mais legal, né, de perceber aqui. Ô, gente, claro que eu e o Ricardo não podíamos faltar no dia de hoje, né? E claro que eu tive que roubar ele da festa pra dar um depoimento, né, Ricardo? Hoje eu estou de folga, Adriana, hoje foi que fez as entrevistas, né? Parabenizar o seu ordenou pelo dia dele hoje, né? Uma pessoa maravilhosa, família maravilhosa toda, né? E a gente tá aqui celebrando com eles essa novidade. É isso, Carlinha, seu ordenou. Muita luz, muita paz. São amigos nossos do coração. Com essa matéria, ficamos por aqui no nosso quadro Vida Social de hoje. Aliás, com essa matéria não, com esse depoimento, né, do Ricardo, meu. Vamos curtir a festa agora, né? Vamos curtir a festa, porque assim, tá chamando a gente. Vem com a gente, bora. Tchau. 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 Tchau.